Olá, a Bolsas é o som que o cantor e compositor Cláudio Levitin apresenta hoje no Estúdio Clio aqui em Porto Alegre. O Cláudio está aqui para falar de espetáculo, da carreira, também dos novos projetos. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo. A Bolsas, mas você é muito bem acompanhado no Estúdio Clio, né? O que é, esse projeto vai estar a Bella Stone, que nós começamos no ano passado, a gente fez, apresentamos e lançamos o disco A Bolsas, em que ela faz participação no meu CD, e junto com a Karina, minha filha, e o Silvio Marques, nós fizemos o lançamento do espetáculo. Esse ano, o Augustas vai ter outro perfil, ele é quase que uma comemoração de um ano entre aquela vez e agora, então vai ter mais canções da Bella, da Karina e do Tiago Carreteiro, que é o, ele é guitarrista, flautista e clarinete ele toca, e também um filho de mestre, o Toneco Rosa, do Toneco da Costa, que é o pai dele, né? E ele é um baita do músico, a Karina faz uma, ela coloca também uma percussão completamente nova, sabe? É uma mala de sons e uma sonoridade muito nova e criativa. E a Bella é uma cantora, assim, um dos grandes nomes da música brasileira, e é um privilégio estar tocando com ela e curtir com ela também, essa ascensão profissional dela. Ela é uma jovem cantora, que está com uma personalidade muito grande, técnica musical, assim, perfeita, e essa noite vai ser um encontro nosso, assim, a gente está até chamando isso, assim, de um encontro onde as canções avulsas, que foi com esse título, são soltas, cada uma com a sua personalidade, vão ser as que tem no CD, que a gente tocou, com uma roupagem nova e mais novas. Mais novas avulsas. E a gente vai começar, então, agora com um pouquinho desse repertório aqui no Estação Cultura, com Garofencio. Garofencio amanheceu Na manhã de um novo amor Tão feliz que até vestiu Com um sorriso seu olhar Com sua roupa cor de rosa E uma rosa na lapela Garofencio Tão domingo Parecia até Cinderelo Com seus olhos Coloria Os momentos Os momentos desse encontro E seus lábios E seus lábios Cariciam Do beijo Desse novo amor Garofencio Garofencio Ficou feliz Tem um namorado Que sempre quis Garofencio Que estranho Amor Garofencio 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 E laudelino Um pedreiro E um doutor Garofencio E laudelino Cinderelo E seu amor Garofencio Ficou feliz Ficou feliz Tem um namorado Garofencio Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Foi quando a gente fez, acho que, em 73, naquele período. E é incrível, né, que de 70 para cá, você está lá na década de 70 fazendo uma composição sobre o amor entre dois homens, né? E me parece que são temas que ficam um pouco distantes da canção popular. É, em certo sentido, até naquela época era uma canção, assim, bastante arrojada e ousada, mas hoje eu penso que ela, naquele tempo, as coisas também eram muito ousadas, não eram tão, assim, conservadoras quanto nós estamos pensando. E eu acho que esse tema, inclusive, é um tema completamente atual, né? Nem atual, é um tema absolutamente antigo, né? Atemporal. Atemporal, faz parte da humanidade, né, que continua nessas polêmicas absurdas que nós estamos vivendo hoje no Congresso, né? E eu acho que, hoje eu acho essa questão muito atual, muito atualizada para se discutir, né? A estranheza entre o amor entre dois homens ou entre o rico e o pobre? Qual das duas é a mais estranha de todas as questões? Claudio Levita, vamos falar de literatura. Você está preparando um novo livro, né, que está para sair e você traz, neste livro, uma novela que você também escreveu há 30 anos, né? Essa novela foi o que saiu no Pato Macho? Pato Macho, que é um... É um jornal, um pasquinho de Porto Alegre, feito pelo Belíssimo, o Fernando Belíssimo, o Idoro, o Cláudio Perlau. Então, uma turma de jornalistas jovens que estavam fazendo um jornalismo novo e libertário, um tipo de um pasquinho da Última. E eu fazia parte da turma dos desenhos, eu desenhava, fazia infrações e participei com uma novela que se chamava Novela. Era uma... no fascículo saía esse texto e saiu durante todo o período em que existia o jornal, mas aí parou o jornal, acabou. E os leitores de Crinton, 40 anos atrás, devem estar curiosos até hoje. Onde é que nós iríamos chegar naquilo, né? Então, eu estou muito contente com isso, porque a Libreta, a editora, está preparando, o livro ainda... É nem a notícia ainda, estou aqui falando em primeira mão, primeiríssima mão, né, que as coisas estão se encaminhando. Então, eu já posso até dizer que vai. Mas é muito divertido, eu acho que vai ser uma coisa assim... É um... também faz parte de um resgate da nossa memória, né, que foi tão sofrido e passou por aquele período da ditadura, em que as coisas não eram tão, assim, transparentes e tão abertas como hoje, né? As pessoas pensam que hoje a corrupção era maior do que antigamente. Não, eu acho que ela provavelmente era tanto quanto antes, mas antes a gente não podia falar, né? Cláudio, eu te convido a permanecer aqui no estúdio, porque agora a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, eu converso com a nossa colega da Rádio FM Cultura, Marta Schmidt. Ela está lá em Pelotas, acompanhando o Pelotas Jazz Fest, olha esse evento super bacana que está acontecendo lá no Estúdio Estado. E no grupo de teatro de Viamão, ele monta um texto sobre moradores de rua. Mas antes, então, mais um pouquinho de avulsos com Cláudio Levitin. Ele que faz show hoje com Belstone e Karina Levitin. O show é às 9 horas da noite, no Estúdio Clio. O show é às 9 horas da noite, no Estúdio Clio. O show é às 9 horas da noite, no Estúdio Clio. O show é às 9 horas da noite, no Estúdio Clio. O show é às 9 horas da noite, no Estúdio Clio. O show é às 9 horas da noite, no Estúdio Clio. O que vão dizer em casa? Nada mais O que vão dizer em casa? O que vão dizer em casa? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí acabei me encantando Por esse texto E aí escolhi Pra fazer essa montagem E voltar a atuar Numa linha mais séria Digamos assim Fora da comédia Quando tu escreve um texto Provavelmente Tu tem alguma coisa Na cabeça Alguma visão Algum projeto Alguma idealização Mas tu vê isso Sendo apropriado Por outras pessoas E eles colocarem Outro tipo de leitura Isso aí talvez Seja a maior graça que pelo menos a dramaturgia pode oferecer. E eu estou achando muito interessante isso. Eu não vejo a hora de estar na plateia assistindo a estreia do espetáculo. A gente pensou em remeter à rua, mas fugindo do realismo. Então a gente está trabalhando com uma ideia de hora eles estão aqui, são os personagens fazendo essas ações, hora já vem os atores e interagem com eles. Então tem quebras interessantes para tornar um pouco mais rico isso. Essa exploração dessa linguagem que trabalha com narração, com esse distanciamento do ator e do personagem. O resultado deste encontro é uma peça sobre o cotidiano e os sonhos de um casal que mora nas ruas de uma grande metrópole. A montagem propõe que o espectador entre na intimidade deles e reflita sobre a própria condição. Coisas do cotidiano, através de algumas pesquisas e entrevistas que a gente fez com moradores de rua, para colocar no texto e deixar ele mais cara de moradores de rua mesmo. Então a gente sabe toda a temática deles, a sequência, a rotina que eles têm na rua, para acrescentar dentro do texto, para que fique uma coisa mais verdadeira e mais bonita. Esse texto é interessante, porque a temática dele é interessante, moradores de rua, enfim, é uma coisa que está todos os dias, é o nosso cotidiano, faz parte da paisagem da nossa cidade. Só que ele lança um olhar diferente, ele não fica apenas criticando socialmente, enfim, ele lança um olhar amoroso sobre isso. E vai trabalhar a relação do casal, e como que é enfrentar a rua de dois, e tudo que essas pessoas vivenciam, além desse senso comum que a gente tem deles. Ah, Tarnasa, não foi só isso. A gente se entendeu na hora. Naquele dia mesmo, a gente já dormiu junto, bem agarrada por causa do frio. Cláudio Levitin prossegue aqui no estúdio conosco, ele, Bellstone, Karina Levitin, e também Tiago Carreteiro, apresentam o show Avulsas, hoje, 9 horas da noite, no estúdio Clio. E, Cláudio, você também está com o show no domingo, lá em Dois Irmãos, um projeto super bacana. Muito legal. Se chama Filhos de Mestre, e o show é da minha filha, Karina. No domingo, que é o Dia das Mães, a Karina é quem está no palco, e eu é que vou fazer uma canja, vou ajudar ela ali, vou fazer uma participação especial. Mas, em certo sentido, para mim, o projeto é muito legal, o lugar também é muito bonito, em Dois Irmãos, em uma igreja, vai ser muito bacana. E ela faz um trabalho, inclusive, que vai ser legal para os adultos e para as crianças também. Não é um trabalho ligado para a criança, mas ele tem uma brincadeira, ela utiliza instrumentos muito divertidos, lúdicos, que encantam as crianças, a agorizada. Então, é um espetáculo, assim, para adultos, para a família toda, para as mães e para as crianças. E você aí está acompanhado de gente super bacana, que boa geração de músicos que está rolando em Porto Alegre, no estado. Muito legal. Esse, talvez, até, eu acho, volto a convidar os telespectadores, hoje à noite, para assistirem, uma formação muito interessante, porque essa geração que está vindo agora, ela tem uma visão que é assim, ela abrange tudo. Na época que eu fazia música, havia muitas janelinhas e muitas gavetas, é rock, é isso, é aquilo, que o tropicalismo tentou misturar e quebrar todas as fronteiras. Essa geração nova trabalha sem fronteiras. Eles entram do erudito ao popular, do louco para o simples, com facilidade. Cláudio, obrigado pela tua participação aqui, lembrando que o show acontece, então, hoje, nove horas da noite, no Estúdio Clio, a Bolsas. Para encerrar? Sifu. Sifu. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima edição. Você foi-se embora Nem me disse adeus Você é Sifu, 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 Sifu Se foi pra não mais voltar Então eu me ful, me ful Me informei se você vinha Mas você se ful, se ful Se foi pra não mais voltar Você deu-me o fora A isso não se faz Tentei Tifu, 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 tifu Te forçar a vir comigo Mas isso nos fundiu a cuca e o amor E agora eu cuspo, cuspo, cuspo Se vis planos me reencontro e adeus Oh, 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 adeus Oh, 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 adeus E aí E aí